Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para dar continuidade ao lançamento de mais uma turma do Foot Trade Milionário e nesse que é o nosso segundo vídeo eu vou te mostrar passo a passo o que eu fiz para poder ganhar nos primeiros 15 dias do Ultimate Team no FIFA 20 mais de 1 milhão de coins eu preparei um slide muito especial onde eu vou te mostrar tudo o que eu fiz mas antes da gente ir para esse slide, eu gostaria de agradecer demais o feedback de vocês porque a nossa intenção a princípio era criar um ou dois grupos no WhatsApp a gente não tinha certeza se teria gente o suficiente para trabalharmos com esses dois grupos então a gente pensou em um, se lotasse a gente iria para o segundo e mano, a gente teve que criar mais outros três grupos e foi muito legal a galera chamando os amigos para poder participar também então a gente foi adicionando mais pessoas se você tem algum amigo que você gostaria de convidar para essa turma do lançamento do Foot Trade Milionário mano, fica à vontade, manda o contato para a gente que a gente vai adicioná-lo, beleza? durante a tarde a gente teve uma resenha muito bacana então eu compartilhei ali várias dicas e a gente fez um trade muito gostoso junto inclusive eu consegui postar no grupo o feedback de algumas pessoas que conseguiram resultado porra, praticamente imediato com as nossas dicas e mano, isso é muito, muito gratificante, beleza? para você que ainda não sabe o que é o Foot Trade Milionário está completamente perdido, mano, relaxa, relaxa e aproveita o grupo, beleza? muita gente também está me perguntando a respeito de porra, quanto que vai custar? é um grupo de WhatsApp? é vídeo aula gravada? relaxa também, mano a gente vai compartilhar com você tudo durante a semana o que eu vou te falar é o seguinte foca nas dicas que a gente está passando agora aproveita que, porra, o conteúdo é totalmente gratuito, beleza? e aproveita para poder lucrar nesse momento, bacana? então, bora lá para o nosso slide e eu vou te mostrar passo a passo como tudo aconteceu bom pessoal, estamos aqui dentro do nosso slide mas antes de irmos para o conteúdo eu quero compartilhar com você um pedacinho do vídeo que a gente gravou naquela ocasião onde a gente alcançou mais de 1 milhão de coins nos primeiros 15 dias confira aí dia de hoje, beleza temos aqui segunda-feira dia 7 de outubro de 2019 o jogo foi lançado ali no dia 23 vamos lá sim, nós ultrapassamos 1 milhão em lucro de transferência show de bola, né? eu quis mostrar esse pedacinho do vídeo porque eu acho muito importante a gente ter provas de que realmente nós temos resultado porque, afinal de contas, mano falar até papagaio fala, né? então, eu acho isso muito importante para reforçar a honestidade na informação que a gente passa então, bora lá para o nosso conteúdo eu quero começar compartilhando com você dois erros bobos, tá? que eu cometi e que muita gente comete o primeiro deles é comprar ou vender passar coins de uma forma geral de uma conta para outra mano, a pergunta não é se a EA vai te pegar a pergunta é quando a EA vai te pegar no FIFA 19, por exemplo eu transferi 100 mil 200 mil 300 mil 1 milhão 2 milhões 3 milhões 4 milhões quando chegou no 5º milhão no 5º milhão a EA baniu o mercado de transferência de uma das minhas principais contas e aquela conta ficou praticamente inutilizada então, assim não estou falando que não é para fazer mas tome muito cuidado porque a EA pode banir a sua conta outro erro que aí esse eu não cheguei a cometer mas que a galera comete constantemente é o erro de comprar FIFA Points achando que vai ficar multimilionária e não vai mano duas histórias rapidinhas aqui para você a primeira é a do Diogo ele entrou para o foottrade milionário 19 e naquela época ele estava com aproximadamente 300 mil coins e ele tinha gasto mano mais de 900 reais em FIFA Points então eu fui dar uma analisada na conta dele fui trocar uma ideia com ele e eu vi que ele não teve nenhuma sorte nos packs mas infelizmente isso acontece com a maioria das pessoas passei algumas orientações para ele e pouco tempo depois ele me mostrou a conta dele com mais de 3 milhões de coins isso é muito gratificante e ele finalizou não sei te falar o certo mas com muitos milhões no FIFA 19 outro exemplo bacana é de um pro player que é o Alan Castelo eu fui fazer coach com Alan Castelo ele foi me dar umas aulas e quando eu adicionei a tag dele eu percebi que ele tinha 13 milhões em lucros de transferência e naquela ocasião eu tinha 11 milhões em lucros de transferência ou seja um número perto aproximado e eu perguntei para ele se ele fazia trade ele falou não não faço trade os meus patrocinadores colocaram no FIFA 19 quase 10 mil reais de FIFA eu falei 10 mil reais ele falou é 10 mil você está brincando não estou falando sério porque para jogar profissionalmente você tem que fazer um investimento e tal e aí a galera me patrocinou eu falei mano mas como que a gente tem um lucro de transferência aproximado e eu não investi nenhum real em FIFA Points aí ele falou assim mano é complicado mas se você fraga fazer trade é o que é então vamos para cima aí e aí depois disso eu cai na real de que se eu tivesse qualquer pensamento em colocar FIFA Points a partir daquele momento ele acabou porque imagina você investir 10 mil reais cara e ter a mesma quantidade de lucro de transferência de uma pessoa que nunca colocou FIFA Points mano é assustador assim não estou fazendo não estou falando para você não fazer tá mas faça com consciência bacana então dado aí esses dois recados bora lá para o nosso conteúdo a gente começou a jogar Ultimate Team no dia 24 3 dias antes do lançamento para toda a galera tá então eu peguei a versão Ultimate com acesso de 3 dias antecipados nesse momento aí eu joguei muito Square Battles então comecei a jogar Squad e comecei a jogar Division Rivals principalmente Division Rivals porque dia 24 de setembro deu-me uma terça-feira e na quinta-feira já tinha premiação do Division Rivals e no domingo teria dois Quad então assim foquei no Division Rivals claro que mano tinha um time fraco não tinha muito o que fazer mas fui jogando ali com o foco mais de ganhar as pontuações e cara toda partida no início do FIFA ela é muito importante para você ganhar ali que seja 300, 400, 500 600 moedas isso já faz bastante diferença no início do game fiz aqueles DMEs básicos lá também mas não tirei praticamente nada então começamos no dia 24 pegando a premiação do Division Rivals e também com as coisas que eu tinha ali comecei a investir em jogadores ali com o verão 78 mais tá zagueiro e lateral de liga popular e nacionalidade popular comprado por até 550 coins e listando por 1.100 de 1.100 até 1.600 mano esse foi um trade que deu muito certo porque assim eu fazia muito massivo comprava muito e já botava para vender comprava e botava para vender como nesse FIFA 20 a lista de transferência ela já veio toda aberta então de cara a gente já podia listar 100 cartas isso foi muito bom porque me ajudou bastante eu também fiquei muito de olho no FUTBIN o FUTBIN eu considero a bíblia de quem joga Ultimate Team porque a gente está sempre consultando e ajuda bastante fica de olho também no FUTBIN porque tem muitas cartas top passando por um preço barato nesse momento eu não investi nenhuma dessas cartas mas era importante eu estar de olho no mercado daqui a pouco eu vou falar para você porque fui farmando massivamente aquelas cartas que eram ouro não raro porque mais hora menos hora eu sabia que essas cartas iam valorizar e ficando de olho nos DMEs e aí que foi o pulo do gato e assim eu consegui rapidamente chegar a 100 mil na primeira semana a gente já estava se não me engano um pouco mais de 200 mil por causa das premiações e tal e quando veio ali o DME de grandes confrontos da UEFA Champions League eu tinha farmado muitas cartas do Bayern de Munique e o jogo era Bayern de Munique e Tottenham e o Bayern de Munique mano enfiou 7x1 no Tottenham foi uma sonora goleada e as cartas do Bayern de Munique elas bateram 10 mil coins na parte da tarde assim que acabou o jogo essas cartas estavam valendo 10 mil coins mano e foi muito louco porque eu tinha farmado algumas e com isso botei para vender e mano imagina o que é você comprar uma carta por 550 coins e vender ela por 10 mil mano eu não consigo nem calcular a margem de lucro a porcentagem de lucro em cima dessa trade então foi muito muito top tá na quinta feira veio a premiação do Division Rivals como eu citei e no domingo veio a premiação do squad então assim a premiação do Division Rivals eu lembro que eu peguei moedas se não me engano foram 39 mil moedas não tenho certeza mas acho que foi por aí do squad eu peguei 30 mil moedas que eu fiquei elite elite 1 e mais os packs os packs eu abri não veio nada de muito interessante mas fui dando aquela farmada os repetidos eu botava para vender os que não eram repetidos eu guardava dentro do meu clube com isso continuei fazendo aquele investimento de trade massivo porque mano a oscilação de mercado dentro desse FIFA 20 ela está muito grande eu não sei se no FIFA 19 isso também acontecia e por algum motivo eu não consegui aproveitar mas no FIFA 20 a oscilação está muito grande então é normal você comprar uma carta por 550 e já botar ela para vender por 1100 e conseguir vender tá bom farmando massivamente como eu já citei para você eu guardei as cartas que não eram repetidas esperei valorizar como por exemplo naquele DME dos grandes confrontos da UEFA Champions League e naquela mesma semana nós tivemos outro DME que envolvia jogadores da Juventus e os jogadores da Juventus também bateram ali 10 mil coins eu tinha alguns vendi em torno de 8 mil não quis apostar para poder vender por 10 mas várias pessoas do foottrade milionário conseguiram vender por 10 deu muito bom tá essas cartas que eu guardo dentro do meu clube mano eu vendo por no mínimo 2 mil coins é importante você saber disso porque se você compra por 550 mas não faz tanta diferença assim para você deixa lá no seu clube que uma hora ela vai dar uma boa valorizada ou então cara você vai conseguir fazer um DME por um preço muito muito barato tá então vale muito a pena galera antes da gente dar continuidade deixa eu mostrar para você o depoimento de um dos alunos do foottrade milionário fala galera meu nome é Felipe eu falo aqui de Porto Alegre estou aqui para dar o meu feedback a respeito sobre o curso do foottrade milionário e como é que eu conheci o curso na verdade eu jogo FIFA há muito tempo desde o FIFA 12 mas nunca dei muita atenção para o Ultimate Team para ser uma coisa que demanda muito tempo a partir do FIFA 19 na verdade comecei a jogar Ultimate Team comecei a acabei gostando e sempre naquela dificuldade de procurar montar um bom time sempre na expectativa de jogar o Division Rivals de jogar Wicked League jogar o Squad Battles sempre na procura de tentar tirar um pé e tentar na sorte tirar uma carta boa eu estava eu gosto muito de olhar esses vídeos no YouTube do pessoal que joga e estava sempre me questionando essas questões do trade e aí eu conheci o canal do Lázaro o Lázaro estava dando um vídeo de como é que ele conseguiu fazer um milhão de coins porque viu que pareça em 15 dias desde o lançamento do FIFA 20 agora e como que ele conseguiu fazer um milhão de coins eu achei engraçado esse cara deve estar maluco não é possível uma coisa dessa e ele começou a explicar no vídeo como é que ele fez e eu achei interessante através do vídeo dele do YouTube no canal dele no YouTube eu resolvi ali tem um link no caso no qual a gente se inscreve para participar do curso no começo eu fiquei meio receoso assim né porque até a gente não não está acostumado com as pessoas ainda mais que é que a gente vive num país onde tem muita coisa que é falcatru né que o pessoal costuma dizer eu fiquei com o pé atrás né mas o Lázaro sempre se mostrou que no momento que você faz essa inscrição no curso ele sempre te dá a maior atenção ele te chama tu fala com ele pelo WhatsApp ele te responde na hora ele é muito zeloso assim para o pessoal que segue ele na verdade que gosta do trabalho dele do que ele faz ele é sempre bem atencioso e está sempre de boa para ajudar o pessoal aí tem um grupo no WhatsApp normalmente quando você faz a inscrição no curso automaticamente você já se inscreve e já entra diretamente junto nos grupos do WhatsApp a minha experiência em duas semanas elas são satisfatórias e eu iniciei o curso na verdade com 40 mil coins e hoje atualmente eu estou com 275 mil coins isso em duas semanas só com as dicas do Lázaro e com o pessoal para não dizer que não é mentira está aí a prova 275 mil coins pô mano show de bola o depoimento do Felipe aí né bacana demais então galera para finalizar aqui mostrando para você que nos primeiros 15 dias do Ultimate Team nós ganhamos 1 milhão 395 mil 455 coins Lázaro mas por que você não colocou esse valor no título por que você arredondou o título para baixo e colocou por 1 milhão eu calculo mano que desse valor aí mais ou menos uns 250 mil foi de premiação e de cartas que eu vendi graças aos packs que a gente abriu então assim eu prefiro arredondar lá para baixo né e ser bem transparente com você do que ficar fazendo um marketing mentiroso e que não condiz com a nossa realidade tá bom agora mano tu chegou aí a 1 milhão de coins fez tudo que eu citei aqui chegou a 1 milhão de coins qual que é o nosso próximo passo o que você vai fazer agora o seu próximo passo é chegar aí aos 10 milhões porra mano mas é um passo é muito grande concordo tá e assim primeira coisa que você vai fazer cara é não abandonar o básico é eu sei que parece bobeira mas o que eu ensinei para você nesse vídeo aqui é o básico e você não pode abandonar você tem que fazer toda semana semana após semana dar continuidade nisso para poder conseguir multiplicar as suas coins mano é simples é simples não te digo que é fácil tá mas é simples diversifique os seus investimentos também tá fique de olho no mercado e a melhor forma de você fazer isso é através dos nossos grupos tá não digo para você em termos de canal no youtube porque a informação compartilhada no canal no youtube ela sempre tem um delay então por exemplo se eu postar um vídeo hoje uma hora da tarde e de repente você estava trabalhando não conseguiu assistir e você for assistir à noite pode ser que aquelas dicas que eu compartilhei já não vão estar funcionando então se você não conseguir acompanhar o mercado você acaba tendo um delay na informação e não consegue lucrar o que seria o potencial daquela trade ali tá bom outra dica muito importante cara muito muito importante é deixe a lista ligada só para você ter uma ideia eu tenho no meu celular um alarme que desperta a cada uma hora para me poder relistar as minhas cartas de tão que isso é importante uma história bacana que acontece constantemente com a galera é o seguinte você vai lá compra uma carta por 2500 3 mil coins e bota essa carta para vender por preço máximo por exemplo isso aconteceu comigo com o Otamendi eu fiz um investimento muito massivo no Otamendi e coloquei várias cartas comprei por 1500 coloquei para vender por 3 mil 4 mil 5 mil 6 mil 7 mil 8 mil 9 mil não cheguei a colocar 10 mil que é o preço máximo mas quase coloquei por 9 mil e cara ao invés de vender as mais baratas acabou vendendo algumas das mais caras por 9 mil e eu postei para a galera no grupo do foottrade e a galera ficou assim mas como que pode sinceramente não sei mas é a mágica de você deixar a lista ligada tá bom quem não lista não vende bacana basicamente o conteúdo que eu tinha para compartilhar com você nesse vídeo no nosso segundo dia foi esse tá no nosso próximo conteúdo eu vou mostrar tudo o que você vai encontrar dentro do foottrade milionário então fica muito ligado porque assim vai ser um conteúdo bem diferenciado e você vai entender porque o foottrade milionário faz tanta diferença para a galera que entra que se torna membro beleza eu vou ficando por aqui vejo você no nosso próximo vídeo forte abraço tchau fui tchau